Olá, uma boa noite para você. O Palavra Cruzada de hoje começa com uma pergunta. Quanto tempo você demora no deslocamento para o trabalho? Agora multiplique esse número pelo número de trabalhadores. O resultado ultrapassa o seu relógio e atinge em cheio a economia do país. O crescimento econômico do país pode estar preso no engarrafado trânsito das nossas metrópoles, ou mesmo atolado em um dos milhares buracos das nossas rodovias. No programa de hoje, queremos entender melhor a relação entre mobilidade e os negócios. E para isso recebemos Nício Ferreira Luz, do Instituto Brasileiro de Logística. Nício, engenheiro, mestre em logística. Um desafio que às vezes o nosso empresário, empresário comum, ele percebe, mas às vezes ele nunca parou para saber que o prejuízo dele pode estar numa palavrinha da moda. Falam muito de mobilidade. É difícil convencer o empresário disso? Não, não é difícil. O problema é que muitas das vezes foge da alçada dele, tomar as medidas necessárias. Ele depende da cidade também, para que ele possa desenvolver as suas atividades de maneira eficiente e com custos competitivos. Enquanto ele fica refém de tudo isso, só prejuízo? Com certeza, para a sociedade toda. Então nós vamos entender um pouquinho isso aqui e muitos outros assuntos. Não sai daí, o Palavra Cruzada está no ar. E você, nosso telespectador de carteirinha, sabe que aqui nós não fazemos o programa sozinhos e para isso nós recebemos jornalistas. Está conosco o Gil Sotero, que é jornalista e bike ativista. Depois ele vai te explicar exatamente por quê. Nós convidamos também a Larissa Arantes, que é do jornal O Tempo. E está conosco o Jardel Gama, da Rádio Itatiaia. Você que ouvei todas as manhãs, sabe que é o moço do trânsito, que faz os deslocamentos. Até brinquei antes do programa e falei, o Jardel deve ser o cara que sabe mais de mobilidade aqui, ou de imobilidade, né, Jardel? Pode ser por aí. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, um assunto tão importante. Essa ótica de trazer a discussão da mobilidade do ponto de vista, eu me lembro que um dia desse no jornal a gente trouxe para o ponto de vista da saúde. E foi assustador o número de pessoas que morrem em decorrência da poluição, muitas vezes agravada pelo trânsito das metrópoles. Mas quando a gente leva para o trabalho, eu sei que o telespectador deve estar assim, ah, que papo chato, esse negócio de falar, vai aqui, negócio de prejuízo. Mas por isso que eu quis trazer logo esse dado, porque todo trabalhador sabe o custo da mobilidade ou da imobilidade na hora que ele está indo para o serviço. Porque ele já chega estressado, ele já chega chateado, ele já chega ali para começar o dia, já começou. O dia começa, às vezes, dentro de um ônibus cheio, preso no congestionamento, no anel rodoviário, né? Então, é por isso que a gente quer discutir e trazer não só essa discussão do ponto de vista econômico, mas principalmente para a economia da nossa vida, né? Tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida. Com certeza. Começando. Eu fiquei curioso, aqui vou fazer a primeira pergunta, essa ótica, dá para a gente mensurar em números, chegar em algum número, pelo menos aproximado, como que isso prejudica, como a mobilidade urbana hoje tem prejudicado o nosso empresário? Olha só, você fazer conta de quanto custa isso, cada cidade tem o seu custo e ela pode se tornar mais competitiva ou menos competitiva, para atrair negócios, atrair moradias, atrair eventos, né? Eu só vou fazer uma continha básica com você. Uma pessoa que gasta uma hora e meia no trajeto para o trabalho, ida e volta três horas por dia, ele perdeu as férias dele, ele perdeu 36 dias por ano, se você considerar 22 dias úteis no mês. Ele jogou fora 36 dias. Agora você imagina a quantidade de pessoas que estão fazendo negócio, que dependem de negócios, que sofrem isso todo dia. Esse eu acho que é um exemplo da mobilidade das pessoas. Você imagina quando você coloca um veículo de carga ou um veículo de transporte passageiro em uma determinada condição. O custo dos ativos envolvidos, o consumo de combustível, a poluição, o estresse, isso é impacto direto na qualidade de vida. Início, eu vou aproveitar que você está falando justamente desse pequeno empresário que é o morador, é o trabalhador, que recebe o salário pequeno no dia a dia, não é o grande empresário? Sim. Como você vê o investimento dele na vida dele e no comércio, na compra de um automóvel, qual o prejuízo do trânsito tem feito com que as pessoas fiquem muito mais desgastadas e até deixem de investir justamente nas grandes empresas? Veja só, aqui nós temos uma cultura ainda que o carro é um bem, digamos, altamente desejado nas famílias. Então, moradia e logo em seguida vem o carro. As pessoas ainda acreditam que a compra do carro vai trazer muitos benefícios. A sensação de liberdade é grande, a sensação de privacidade é grande e por aí o conforto, etc. O que é difícil medir é o custo disso. Se você parar para pensar quanto custa um automóvel, estacionamento, o imposto, o combustível, o desgaste natural, etc, etc, e mais os riscos envolvidos, seguro, etc, se você for fazer a conta na ponta do lápis, você vai ver que em algumas circunstâncias você pode ir de táxi que você está fazendo um excelente negócio. Eu vi uma matéria ano passado dizendo que estatisticamente, por exemplo, para São Paulo fizeram um levantamento, para ter um instituto, até 50 km por dia de deslocamento diário entre ida e vinda, na ponta do lápis, vai de táxi que é mais barato. Exato. Então, respondendo ao que você falou do pequeno empresário ou aquele que depende muito do transporte coletivo, ele tem que tomar muito cuidado ao fazer as contas, porque hoje você comprar um veículo, automotor, o financiamento é muito fácil. Eu costumo dizer que você hoje, para comprar um carro, você gasta menos tempo do que para comprar uma roupa. Eu sou exemplo disso. Então, é muito fácil você comprar. Quando você começa a olhar os impactos da ida ocorrentes, é que você vai ver o seguinte, não existe infraestrutura que consiga suportar esta tendência. Não existe. E aí vem o impacto na saúde da pessoa, essa correria, esse tempo que você falou que a pessoa perde no trânsito e ela poderia estar investindo em outra forma de crescimento. Exato. E se a saúde dele também vai embora, ou no ônibus, ou no trânsito, de carro, ou que for de moto. E aí, como é que ele vai sobrar, como vai sobrar para ele esse dinheiro que ele está gastando na saúde, justamente porque o trânsito está tirando dele, está cansando. Essa que é a conta. Aí fica mais difícil ainda a conta, né? Se você for por esse lado, eu diria que você desanima, né? Porque é muito estressante mesmo. E a gente, por mais que você olhe, você vê melhoras pontuais, mas você não vê a melhora como um todo, uma coisa que impacta de uma vez. Porque nós estamos trabalhando, ou vivendo, e vivendo, numa cidade que não teve um planejamento adequado para esse nível de serviço que está aqui hoje. Nício, está se falando muito hoje, em Belo Horizonte, no BRT, né? Que ganhou aí agora o nome de MOV. Ele vai ser capaz de dar uma nova cara mesmo para o transporte público da cidade? Ele vai ser capaz de atrair o motorista do carro para o transporte público? Você acredita nisso? Veja só, eu não sou o profundo conhecedor de toda a sistemática do transporte de passageiros coletivo, porque não é o meu foco profissional. Mas eu posso te afiançar o seguinte, melhora vai ter. Impactos positivos terão, com certeza. Se você imaginar a quantidade de transbordos, a quantidade de conexões, interconexões na região central, no velho centro de Belo Horizonte, vai trazer muita melhoria. A tendência é só trazer melhoria nisso aí. Agora, ele por si só, com certeza absoluta, não será a solução. Agora, professor, voltando ao veículo individual motorizado, acho que na minha opinião, acho que o senhor também compartilha um pouco desse pensamento, é o grande problema hoje da cidade, que é o cidadão sair de casa com o seu carro. Ou então, um dia ao vivo, por exemplo, onde há famílias com cinco pessoas, os filhos cresceram, não podem sair de casa, porque os imóveis hoje custam 300% mais, enquanto que os carros, teve um aumento só de 4% em 10 anos somente. Então, há um nítido apoio do governo em incentivar as pessoas a comprarem os carros. E eles que estão acabando com a cidade, lotando a cidade, atrapalhando toda a vida econômica da cidade. Como que a gente pode combater esse pensamento e planejar uma cidade, uma cidade melhor, uma cidade para todos, realmente? Veja só, você tocou a palavra-chave. A palavra-chave é planejamento. Para que você faça um planejamento decente, você tem que ter políticas públicas adequadas. Então, a pergunta é, quanto tempo, por exemplo, a nossa cidade está pensando mobilidade? Nós estamos em 2013, o decreto foi feito esse mês passado, esse mês agora, o decreto que trata disso. Você veja o atraso nosso. É do ponto de vista nacional, né? Chegou, foi em 2012, começou a ideia de falar, a cidade precisa criar um plano. Há mais de 500 mil habitantes, você tem que ter um plano de mobilidade. Veja só, a deseconomia disso é brutal. O que eu falei é que agora um simples morador com uma hora e meia de ida e uma hora e meia de volta, ele perdeu 36 dias no ano, tá? A minha funcionária, da minha casa, ela gasta três horas por dia dentro do ônibus. E ela mora no bairro São Geral e eu, a minha casa é aqui na Anchieta. Mas a BH Trans alega que eles já tinham um plano de mobilidade e em 2010 eles começaram a rever esse plano e depois veio o plano nacional e aí então o plano nacional é inclusive questionado por muitos especialistas. Talvez não seja o ideal. Vidi, nós estamos em obra há 10 anos praticamente, nos preparando para a Copa há 8 anos, eu acho. E o que é que teve de transporte de massa e medidas para aliviar o trânsito nos metrópoles e na cidade-sede da Copa? Complementando a sua pergunta, eu faço uma divisão dessa problemática toda, porque a tendência das cidades, planejadas ou não, hoje a conurbação e a habitação nos grandes centros, nas cidades, se atinge 85% da população mundial, né? Então veja só. Só que existem políticas públicas adequadas para cada caso. No nosso caso aqui, ela é muito tardia. Eu vejo três fatores fundamentais que a gente precisa melhorar muito aqui. Primeiro, projetos adequados. Aliás, antes do projeto, um planejamento adequado. Aonde vai funcionar o quê? Que dimensão terá? Qual é o horizonte disso aqui? Que recurso de infraestrutura isso aqui vai precisar para funcionar? Segundo, a qualidade dos projetos de engenharia. Nós temos falhas clamorosas de projetos de engenharia mal feitos aqui. Chega beira ao ridículo, né? Chega... Você vê uma Cristiano Machado que acabou de sofrer intervenção agora para fazer a pista do BRT, você vê a pista da esquerda, de repente ela abre um intervalo na faixa como se você estivesse fazendo uma curva no meio de uma reta. E se você vai acompanhar o meio fio, você saiu da sua pista e depois você tem que voltar, não tem como. A mesma coisa na Antônio Carlos. Aquele complexo da Lagoinha já tinha que ter sido dinamitado há 20 anos atrás. Nada daquilo é adequado mais. O que a gente está fazendo aqui, em muitos aspectos, é conviver com estruturas que já são muito deficientes. E enquanto a gente está convivendo com elas, dando o nosso jeitinho de sobreviver, a cidade está crescendo avassaladuramente. E a gente aqui não está correndo na frente, é sempre correndo atrás. Né? Então... E o Belo Horizonte é um exemplo claro disso que o senhor citou, por exemplo. A cidade de Belo Horizonte, houve até uma queda na população. O Belo Horizonte perdeu até a sua participação, do ponto de vista nacional. Mas a região metropolitana de Belo Horizonte se desenvolveu e criou vários novos polos e sem estrutura. Sem estrutura alguma. Eles foram... A cidade foi se expandindo, até pela especulação imobiliária, que o Gil bem lembrou, que é o preço dos imóveis. Foi levando as pessoas. Vamos distribuí-los. Mas ninguém pensou como. Então, como recebê-los novamente? Como que isso vai se integrar? Esse pensamento metropolitano, por exemplo. Pois é. Veja só. Nós perdemos esse eixo quando o Plambel foi extinto. Parecia que o Plambel era o patinho feio. Podia ser necessário fazer alguma intervenção para melhorar? Com certeza. Tudo pode melhorar. Mas perdeu-se o corpo pensante da região metropolitana. Vou dar um exemplo para você. Campinas tem um terço do número de habitantes da nossa região metropolitana aqui. Essa mais adensada aqui. Veja a infraestrutura que Campinas tem. Campinas é competitivo, atrai negócios, atrai empresas de todo porte. Tem um aeroporto internacional de cargas fantástico. Maior do país. Aqui nós temos um aeroporto internacional que a ligação é com o ônibus. E o ponto de ônibus parece uma rodoviária de interior, não menosprezando a cidade do interior, que inclusive eu sou ali um do interior, mas é ridículo aquilo. O desrespeito ao usuário. Você vê um usuário que sai de Confins e ele reside na região da Cidade Nova, ele para pegar esse transporte não pode colocar a mala no maleiro do ônibus. Ele tem que colocar a mala. Eu presenciei, eu viajo demais de avião, presenciei uma senhora de cinquenta e tantos anos colocando uma mala no meio do corredor. O motorista teve que parar e ajudar, tanto para descer quanto para subir. Numa cidade que está fazendo coisas simples. Nós temos aqui uma quantidade enorme de intervenções nas vias públicas para desafogar, tirar o ponto de restrição. Olha só, no final da Cristiano Machado, você criou um shopping, que já é um ponto de gargalo terrível. Vai se fazer uma catedral em frente ao ponto de gargalo. E o que o senhor acha da verticalização de bairros que possivelmente não vão suportar um trânsito de um prédio com quarenta famílias, cada um com quatro carros à garagem, como por exemplo Santa Tereza, que hoje está sofrendo essa especulação, por essa especulação está sofrendo agora a possibilidade de se quebrar a ADE, que é a área de direitos especiais, para se construir prédios e Belo Horizonte vai virar o quê? Uma Manhattan? Eu diria para você o seguinte, não dá para imaginar Belo Horizonte no curto prazo totalmente servida de forma adequada com o transporte coletivo. Todos nós sabemos disso. Ok? Então, eu digo para você, você pega um prédio que vai ser construído num bairro aqui, a zona sua é típico para disso, né? Você pega um prédio com vinte e cinco apartamentos, cada apartamento dois carros, só o prédio traz cinquenta veículos. Você tem um aniversário no prédio, um aniversário. Se você convidar quinze pessoas, são quinze carros... Nas vias. ...poluindo as vias. E as visitas que chegam no prédio? Então, você está vendo que se a construção for feita com desenho adequado, planejamento adequado, ela pode mitigar um pouco esse impacto. Agora, se simplesmente for fazer prédio e não se olhar quem é que vai usar aquilo e como vai usar, como é que ele chega dali, como é que ele sai dali, nós vamos ter problema sempre. Nós estamos sempre provocando um problema novo para resolver. E isso, o centro... Cadê, deixa eu subir um pouquinho, porque o assunto está correndo e a gente acabou quase perdendo a noção do tempo aqui, porque a gente vai fazer aquele intervalo. É o tempo certinho de você tomar aquela água, dar uma preparada, relaxou, ficou meio com raiva dessa história de perder as férias todinha no trânsito, eu também fiquei meio chateado. Mas toma água e volta que a gente vai discutir mais sobre isso. A gente volta daqui a pouco. Nós já voltamos. Palavra Cruzada hoje discute a mobilidade urbana e o impacto disso na economia do nosso país, o impacto na sua vida econômica. O nosso convidado, que é do Instituto Brasileiro de Logística, Nício Ferreira Luz, nos disse uma coisa muito importante no início do bloco. Você estava querendo mensurar, falando sobre economia. Precisa de economia, não vamos pegar nos dias. Suas férias todo ano fica presa no trânsito. Você poderia estar aí, desufruindo melhor, indo lá para Guarapari, aproveitar aquele mar. Perde ele todinho no trânsito das nossas metrópoles. E nós convidamos, se está conosco também, os jornalistas, o cyberativista, bikeativista Gil Soteiro, que é jornalista também. Nós convidamos a Larissa Arantes, que é do Jornal O Tempo, e o Jardel Gama, que estava fazendo uma pergunta e eu, educadamente, né, Jardel? Foi uma coisa muito boa, foi muito nobre. Eu interrompi, mas eu vou entregar de volta. Por favor, volte e eu sei que o senhor já está num ponto específico aí para voltar também. Ainda bem que não congestionou, né? Não congestionou. Nem bateu. Que a gente distribui o trânsito. Duas questões, duas análises e uma pergunta. O centro de Belo Horizonte recebe muitos escritórios, muitas empresas, todo mundo quer investir a sua empresa, colocar o seu escritório no centro de Belo Horizonte. A cada dia, a gente percebe uma quantidade muito grande também de pessoas nas calçadas, ocupando muitas calçadas, principalmente no horário de pico, e isso tem lotado. Aí, o que acontece? As empresas de ônibus, a cada dia que percebem do bairro uma quantidade maior de passageiros, em vez de 10 ônibus, por exemplo, de 5,5 a 6, ele coloca 20 ônibus. E aí, ninguém está percebendo isso. E aí, aumenta-se a quantidade de ônibus também no centro de Belo Horizonte. Além disso, vários prédios foram construídos, sem garagens, e aí são vários escritórios, vários funcionários. Todo mundo quer trazer a sua empresa para cá, cada dia aumentando. No Barro Preto também, nós temos agora uma inauguração para este mês, ou mês de dezembro, de mais cerca de 2 mil vagas de estacionamento nas ruas do Barro Preto, estacionamento rotativo. E aí, é bom criar mais estacionamentos nas ruas ou criar-se uma nova lei, uma nova forma de ocupação do solo? Ô Jadeus, deixa eu só te interromper esse negócio do Barro Preto, que eu dei essa notícia aqui no jornal, e depois eu fiquei pensando, foi, eu devia essa satisfação. No jornal eu não podia falar, não, mas aqui no Palavra Cruzado eu vou falar. Me ajuda aí, né, BH Trans? 2 mil vagas, criaram 2 mil vagas. Não criou, não, gente. Passou a cobrar 2 mil vagas que estavam lá antes, que o povo estacionava de graça. Simplesmente colocou. Como que criou a vaga? A gente coloca a placa e passa agora a computar, a mensurar. Que esse dinheiro seja investido. Mas é só para dizer o seguinte. Não é que criaram as 2 mil, antes tivessem criado. Eles passaram a cobrar lá das 2 mil vagas, e a gente tem que dar notícia dizendo, criaram 2 mil novas vagas, Barro Preto, comércio no final do ano, está disponível. Aí eu fiquei pensando, onde que eles arrumaram essas 2 mil vagas? Vaga se o trânsito for dinâmico, e aí quem estiver ocupando 2 horas sai e dá para outro lugar. É, alugar 3 reais é uma coisa por... E aí atrai as pessoas para circular mais ainda naquela região. É, veja só, essa é uma das medidas que se implanta nas cidades, que são medidas restritivas ao uso do veículo. E também educativas. Uma pessoa que chega para trabalhar numa loja do bairro Preto e deixa o veículo dela das 7 da manhã às 18 horas parado, Neste caso agora ele vai ter que tomar alguma outra atitude, ou ele vai gastar mais com faixa azul, que seja, ou ele vai deixar de vir de carro, ou ele vai fazer um uso compartilhado do carro para ir ao trabalho. A ideia é provocar esse tipo de coisa. Agora, isso não resolve o problema. Uma cidade como a nossa já era para ter estacionamento, inclusive subterrâneo, em diversas áreas, para você ter o menor impacto possível na parte visível da cidade, e nós não temos. Então a gente tem que conviver com essas medidas pequenas, que às vezes atrapalham e às vezes ajudam. Mas, no fundo, assim como o rodízio ou o pedágio na região do hipercentro, por exemplo, são medidas restritivas ao uso do veículo. Em vez de criar prédios com mais escritórios, cria esse prédio com garagem? Por que não? É o que o senhor estava dizendo na pergunta do Gil. O senhor estava até explicando onde é esse planejamento da mobilidade, que começa até nesse entendimento. Como é que nós vamos aprovar esse empreendimento? Essa discussão não existia. Você até citou bem, né? O centro foi construído numa época que as pessoas não usavam automóvel dessa forma. Exatamente. Eu, por exemplo, o meu escritório é na região central. Cada sala só tem uma vaga. Mas até hoje... Hoje é uma briga, né? Até hoje não há uma proibição. Fazem prédios a rodo, sem limites. Eu acho que até em algumas regiões... Eu queria citar uma experiência aqui. Tem a restrição. Só assim, eu acho que alguma... Esse novo, o nosso plano diretor, tem algumas restrições sobre isso aí. Eu não posso dar essa informação que precisa, mas já colocaram um coeficiente... Com certeza. Número de vagas hoje é uma variável... Já está começando. Por exemplo, grandes empreendimentos têm sofrido para aprovar aí. Isso aí até tem que dizer por legislação. Por exemplo, eu acompanhei, por exemplo, um shopping, por exemplo. Tem que provar lá que tem tantas vagas. Eu sei, por exemplo, de grandes igrejas. A própria catedral deve estar passando por isso. É uma negociação, quantas vagas, qual que é a área de estacionamento, qual que é o impacto, faz uma simulação. Isso está caminhando. Um pequenininho vai estar caminhando. O que eu queria citar é o seguinte. Essa política de fazer vagas em ruas para empreendimentos é uma política errônea. Se você observar a Europa, mais recentemente eu estive em uma área em Nova York que recebeu revitalização simplesmente porque se tirou as vagas de carros. Onde que está a maior parte do comércio em Belo Horizonte? Nas ruas. Se você coloca seu carro na frente da loja, eu que passo com o meu, eu não vejo a loja. Exatamente. As pessoas que andam de carro, elas não frequentam as ruas, elas não andam nas calçadas. É por isso que as pavimentações, as calçadas estão horríveis. Os idosos, como outro dia eu tive que ajudar um senhor que se quebrou todo na calçada porque tropeçou. Enquanto que as estradas para os carros estão boas na cidade. Essa não é uma política certa. Agora eu estive no Brooker, por exemplo, fui nesse café aqui, não sei se dá para ver da câmera, mas aqui é uma cafeteria no Brooker, que é um bairro que está sofrendo intervenção há mais ou menos 15 anos. Revitalização. E que o dono do café me falou, olha, o aumento aqui no meu comércio aumentou, foi mais ou menos de 50%, só porque eu tirei vaga de carro e coloquei bicicletário. As pessoas passaram a andar nas calçadas e até mesmo quem anda de carro consegue ver o empreendimento. A gente adotou muito a política de shopping center. Vamos para o lugar artificial que foi criado para o ser humano viver. Gente, a gente tem que criar esse espaço na cidade e não é com carros nas ruas, com certeza. E aproveitando essa experiência que ele está citando, eu queria, enfim, tratar um pouco mais desse projeto que foi apresentado recentemente pela Prefeitura, a Operação Urbana Consociada, que está sendo chamada de Nova BH. É um planejamento de cerca de 8% do território da cidade, que vai ser reordenado, vamos dizer assim, a 25 km², de acordo com a Prefeitura. Ele prevê o adensamento da população, a concentração nos grandes eixos viários da cidade. Essa é uma solução? Ela foi pensada tarde demais? Como que pode ser feita essa análise? Que ela foi pensada tarde demais é inegável, mas que ela funciona, também ela funciona. Então, veja, essa é uma tendência que já os urbanistas já estão praticando, já nessa nossa década aqui. E, com certeza, ela vai trazer impactos positivos, depende da forma como ela vai ser feita. O conceito é lógico, é bom, é contributivo. Agora, eu não sei como ele vai ser executado. E eu quero puxar esse gancho aqui para terminar a resposta que eu estava falando para o Jardel, que eu citava três pontos críticos que eu vejo em termos de mobilidade. Eu citei o planejamento, que o nosso é tardio, incompleto, mal feito. Agora, em 2013, estamos fazendo aí um novo ABH, que pode ser uma plataforma interessante, depende de como ela vai ser executada. Espero que agora os sucessores da administração aqui entendam que não é para destruir o que o outro fez, é para dar continuidade. Espero que a Câmara dos Vereadores acorde para isso também. Vamos despolitizar esse assunto, porque esse assunto afeta ao pobre, ao rico, independente da raça, da idade. O outro item que eu falava aqui é com relação aos projetos, a qualidade dos projetos. E o terceiro, que eu não falei, é a execução dos projetos. Belo Horizonte tem verdadeiras aberrações na hora de você executar um projeto. Não sei se vocês lembram daquele viaduto que, logo quando ele terminou, que passa em cima da Silveira Brandão, na Cristiano Machado, você passava de carro ali e ele jogava o seu carro para o alto. Gente, aquele viaduto foi em 2011. 2010, 2011. Será que não tem uma engenharia decente? Você anda no Antônio Carlos ali, logo depois do novo viaduto ali da Abrão Caram, tem uma... na faixa da esquerda, se você não tomar cuidado, você vai destruir o seu carro ali, porque tem uma valeta e uma sarjeta para coleta de água fluvial. Se uma motocicleta passar ali, vai matar. Então, Belo Horizonte, você tem N obstáculos. Não vou nem falar do complexo da Lagoinha, porque para mim aquilo é ridículo. Nós estamos convivendo com estruturas aqui extremamente arcaicas. O anel rodoviário virou piada, chacota. Nós vamos matar mais quantos ali. E uma eterna promessa. É um eterno promessa. Eu me recordo aqui, eu vou lembrar do Jardel, da Itatiai, eu lembro que eu fazia uma reportagem junto com o Carlos Viana, nós estávamos na Secretaria de Obras de Belo Horizonte. A gente estava conversando, aguardando aí uma entrevista do secretário, não vou me recordar o nome, não foi nessa gestão, não. Foi na gestão do Márcio, mas no primeiro governo. E a gente conversando algumas questões sobre isso que o senhor está citando, e aí o Viana até falou, chamou o assessor, ela falou, aqui ó, vamos conversar aqui. Tem umas coisas que não dá para a gente entender, é a questão das obras, refazer as obras, a execução de novo, aí planejou. E aí eu lembro que a gente chegou num denominador comum, e eu quero chamar o nosso telespectador para um exemplo, que é muito claro. Tereza Cristina custou ficar pronta. A Avenida Tereza Cristina custou ficar pronta. Importantíssima para a ligação, aí eu falando do barreiro de novo, importantíssima para a ligação do barreiro. Demorou muito tempo para se fazer a ligação. A Tereza Cristina passa, chega lá praticamente em Birité. E aí custaram, demoraram, mas fizeram. Está lá a Tereza Cristina pronta. E aí eu fico pensando, todo mundo fala do problema de mobilidade do barreiro, 400 mil moradores, como é que vai fazer? Aí, no meio de uma implantação de móvel em Belo Horizonte, estava com a obra em andamento, ninguém será que parou, falou, gente, vamos parar aqui um bocadinho. Nós vamos precisar de um corredor exclusivo de ONES nessa avenida. Olha aí. Vai ser necessário. Olha, vamos fazer a conta aqui. Eu não sou engenheiro, mas vamos pensar. Olha, aqui a avenida está subutilizada, com a capacidade de carga. Quem frequenta e anda sabe que a avenida comporta mais veículos, principalmente os ônibus. Não, aí os ônibus vão todos pela Amazonas, que não tem capacidade mais, todos abarrotados na Amazonas, e a Tereza Cristina subutilizada e sem um corredor específico. A obra foi feita agora. Não era motivo de parar e falar assim... Ou até seguir o planejamento demais nisso. Tipo assim, nós planejamos essa avenida com três faixas exclusivas para veículos, mas não era onde... Parou, acabou, não precisa de três para carro, não coloca uma boa para ônibus aí, põe um ônibus rápido, que aí a população do Barreiro vai deixar o carro dela estacionado lá na estação e vai pegar o ônibus. E aí mais um desserviço que eu vou acrescentar aqui, colocar que tem a ver com o planejamento. O estacionamento. A gente esperar que o ônibus vai te entregar na porta da sua casa com conforto é pedir muito. Levar para os bairros, um serviço rápido. Mas não seria tão inteligente se ele levasse o carro, por exemplo, morador do Barreiro de venda nova? Eu vou com o meu carro até na estação. Exato. Não há estacionamento. E os próprios shoppings, igual ao shopping do Barreiro, que foi uma concessão pública daquele espaço para fazer uma parceria para utilizar o shopping junto com a estação, passou a cobrar o estacionamento. E muita gente que deixava um grande serviço para a cidade, que é deixar o carro no shopping para poder seguir da estação Barreiro para o 111, teve que parar de fazer isso porque não vai pagar 10 reais por dia para o seu veículo ficar estacionado. Isso que o senhor está citando, assim, vai saltando aos olhos os exemplos. O que é mais agravante, eu penso, é que não se pergunta aos especialistas, aos engenheiros, às pessoas que trabalham nesta área e já têm uma grande experiência, aos professores universitários, não conversam com os especialistas. Hoje nós temos políticos que, com certeza, estão trabalhando, mas precisam trabalhar muito mais o pensamento, muito mais o planejamento, como o senhor disse muito bem, e precisa também conversar com os especialistas para saber como é que se faz o planejamento ou um replanejamento de uma cidade como Belo Horizonte, que está um caos no trânsito, que está arrebentando com a vida do belo-horizontino, do mineiro, não só no centro da cidade, mas nas rodovias que passam na região metropolitana. E está se fazendo, não só no âmbito municipal, mas no âmbito federal, no âmbito estadual. Não vamos citar nomes, mas em todas as áreas é preciso conversar, planejar, pensar para depois executar. E ouvir as pessoas também, né? Porque o caso da Tereza, a comunidade está lá contra, os moradores de lá estão contra esse planejamento, que não foi ouvido, não se foi feita nem a conferência de política urbana. Municipal de política urbana. Então, e já se apresentou um projeto, um exemplo para os ciclistas. Toda ciclovia de Belo Horizonte, que foi construída, não foi ouvido um ciclista sequer. O que acontece hoje é que as ciclovias, em muitos casos, é mais perigosas do que você andar nas ruas. Então, a política na mobilidade, ela tem que ouvir as pessoas que vão ser influenciadas, impactadas por aquela obra, e, principalmente, a gente tem que pensar na maioria. Quem que é que usa hoje? Qual que é o índice de população que usa o transporte público? As pessoas usam mais carro individual ou transporte público? Inegavelmente, a população. Então, o transporte de massa, ele tem que ter prioridade. Tem que ter prioridade. Há estudos, eu não sei se o senhor, o senhor deve até saber também, que mostra que quase 60% do PIB do mundo é gasto só com infraestrutura para um transporte individual. Quer dizer, o que é que Belo Horizonte fez nos últimos oito anos? Tem um BRT agora, vamos ver como é que vai funcionar. Mas o que fez, efetivamente, para a população, para o transporte público de massa, tem prioridade no trânsito. E, quanto a isso, eu gostaria até de fazer uma pergunta, justamente porque o assunto está em pauta agora. O que o Instituto Brasileiro de Logística, junto com o senhor, diretor-presidente, tem conversado, tem conseguido conversar, não só dentro do Instituto, mas conseguido levar aos políticos, às autoridades, principalmente aqui na região metropolitana, essa discussão? Tem diálogo. Jardel, eu vou te dizer que eu me afastei por questões óbvias, profissionais, da questão urbana em si. Já fiz diversas iniciativas, inclusive fomos à Alemanha, em 2001. Trouxemos, fizemos um acordo de transferência de tecnologia com uma empresa alemã, uma empresa do Estado alemão, que estava disponibilizando o know-how para a nossa região aqui. Nós tivemos reuniões aqui com vice-prefeito, da Câmara dos Vereadores, deputados, secretários de Estado. Aquilo que eles fizeram em Berlim e transformaram e educaram o tráfego, inclusive de cargas, na região da Grande Berlim, eles estavam querendo trazer para cá. Veja que 12 anos depois, surge um plano de mobilidade. Como isso não deu eco, e a gente não consegue sobreviver de conversa, eu tive que destinar, vamos dizer, a nossa vocação para a área empresarial. Isso você acha que agora está andando, a cidade está trabalhando, está no caminho certo? Eu diria que tem muitos profissionais envolvidos na questão urbana, hoje eu acredito que tem, hoje já tem muita tecnologia para isso, o que nós temos que ter noção hoje é que nós estamos no atraso. Então, todas essas medidas que estão sendo tomadas, são medidas do bem. precisamos saber qual é a intensidade que elas vão ser realizadas, a velocidade, sobretudo, porque nós estamos muito defasados. Vou citar alguns exemplos bobos aqui para você. Nós estamos em 2013. Vocês já pararam para pensar um projeto da Avenida Raja Gabaglia, onde a pista da direita e a pista do ônibus, quando ela para, ela para a faixa inteira, uma Barão Homem de Melo, a Avenida Antônio Carlos, ela foi projetada no começo para ser próximo do que ela é hoje. Mudaram o projeto e encurtaram. A Avenida que vai para o Barreiro... As faixas não passam um ônibus. Veja a Avenida que, ele falou do Barreiro, a Avenida que alimenta a estação Diamante, o Barreiro. A Avenida do Mineiro. São coisas que saltam aos olhos como uma prefeitura faz um projeto tão míope. A Avenida Nossa Senhora do Carmo, você não consegue passar dois caminhões ao lado do outro. Pois é. Porque as faixas foram encurtadas. Pois é. E agora, ainda bem, porque aqui é proibido passar caminhões. Eu vou fazer uma pergunta sobre isso. E o interessante ali é que o passageiro que está na estação central, quando está chovendo, ele recebe a chuva do ônibus e a chuva do carro que sobe na outra pista. Essa aqui da Nossa Senhora do Carmo é uma prosa boa para a gente entender. Aquele intervalo rápido, porque você também já deve estar colecionando seus exemplos aí. A gente volta daqui a pouco. A Palavra Cruzada de hoje discute mobilidade urbana e o impacto na economia, o impacto nos negócios, os impactos nas nossas vidas. E para isso nós recebemos o engenheiro e mestre em logística, Nício Ferreira Luz, que é do Instituto Brasileiro de Logística. A gente até não vai apresentar os outros jornalistas, não, até para a gente ganhar tempo aqui. O senhor veio construindo uma história muito interessante. A gente falou do impacto, deu para problematizar e chegar na vida da gente. Mas tem muito mais para discutir sobre isso aí, impactando os empresários. Gostaria que o senhor nos norteasse nesse último bloco. Eu gostaria, antes de entrar especificamente na questão dos empresários que atuam no ramo de logística, só quero colocar uma experiência pessoal. Quando eu fui renovar minha carteira de motorista, eu moro aqui na região sul, na região do Carmo Sion, e eu tenho escritório no centro. Só no meu prédio onde eu trabalho e nas imediações, nas quadras, deve ter umas quatro ou cinco clínicas. Sabe para onde o Detran me encaminhou para fazer meu exame? Para Pampulha. Eu pergunto a você, isso é política pública? Por que eu não tenho o direito de escolher no site de acordo com o meu trajeto? Sabe quantas horas eu gastei para chegar no local? Uma hora e quarenta eu gastei para ir e duas horas e meia para voltar. Por conta do horário. Um exemplo simples, né? Por aí vai. Essa é uma das milhares de situações onde há o desrespeito ao cidadão. Ele comentava das calçadas. As calçadas de Belo Horizonte, você anda na região central, você tem buraco na calçada. Gente, por que que não interagem com os arquitetos na Universidade Federal de Minas Gerais e as outras universidades? Eles fazem projetos arquitetônicos das calçadas. A moçada que está formando vai contribuir para isso. A prefeitura contrata as empreiteiras e parcela no IPTU das residências e dos prédios o pagamento daquela benfeitoria. Por que não? Deixa aquilo a cargo do dono do imóvel. Aí você anda numa rua, cada dono fez de um jeito. Um colocou uma rampa, outro tirou rampa, outro tem buraco, outro não está nem aí. Isso é um exemplo claro de legislação, né, nisso? Por exemplo, a questão das calçadas é uma coisa que está... É uma coisa ridícula. É para rever. Porque esse exemplo, a padronização e etc. Isso embeleza a cidade. Primeiro que a fiscalização a gente sabe que é ineficiente. E aí, mesmo na fiscalização, a pessoa pode fazer o jeito que ela quer e aí complica, né? Pois é. Porque a gente sabe que hoje você tem todo um... existe toda uma teoria para como devem ser as calçadas, qual o tamanho, etc. Nisso, eu vou aproveitar que você vai entrar justamente nesse assunto de logística empresarial e isso também afeta o dia a dia do cidadão comum. Muito bem. Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida do Contor, nós temos também o Legado Maciel, várias avenidas do hipercentro e da região central de Belo Horizonte com proibição de cargas. Eu penso que a proibição teria que ser para os veículos pequenos passarem no centro. Eles teriam que estacionar em estacionamentos grandes na região e as empresas e os órgãos públicos criarem ônibus confortáveis com ar-condicionado para levar eles no centro da cidade e por aí vai. E os veículos de carga, sim, entrarem na cidade, distribuírem sua mercadoria e poder vender com tranquilidade e as pessoas que estão nesses ônibus condicionados comprarem com tranquilidade sem preocupação. O que o senhor acha disso? Eu acho ótimo, Jardel. Esse é um processo de reeducação e essa é uma das soluções lógicas que devem ser buscadas. Você vê, por exemplo, o sofrimento de um entregador de bebidas. Vocês já repararam? Ele, às vezes, para na fila dupla, descarrega. Aquele profissional que está fazendo a descarga voltado para o lado da rua, se ele não tomar cuidado, ele é atropelado. Um desrespeito total. Um desrespeito total. O tamanho do veículo que está sendo colocado dentro da via urbana para fazer a distribuição. o horário, o local para ele descarregar, o tempo que ele usa. Já de há muitos anos, na Europa, no hipercentro, nenhum veículo pode fazer descarga sem a doca elevatória do próprio veículo. O profissional lá não faz... Aquela plataforma, né? Exatamente. Ele não faz força. Até uma van, quando vai fazer entrega, ele tem uma plataforma hidráulica. Economiza até para o empresário. Mas você acha que ele fez isso, o proprietário fez, porque acha bonito? Não, porque a lei exige dele. Sabe por quê? Por conta do prazo, o tempo que ele ocupa aquele espaço urbano. Você, olha só, no começo da década passada, as empresas de logística faziam até 30 entregas em uma viagem. Em média. Sabe quanto que se faz hoje? No máximo 10. Em alguns casos, até 5. Por dia. Se você só faz 5 entregas por dia, o que a empresa de logística tem que fazer para fazer as outras entregas? Vai ter que pegar o quê? Outro veículo. Outro funcionário. O que vai acontecer com a via pública? Mais trânsito. Você quer ver outra coisa crítica? Que a legislação... E o aumento no custo. Aí o telespectador... Pois é, e aí o seu frete ficou mais caro, o seu produto mais caro. Você quer ver outra aberração? Muitos varejistas que recebem os caminhões não dão prioridade e não respeitam as empresas de logística. Fazem com que eles fiquem esperando lá de fora. Supermercados, por exemplo. Não dão a mínima, porque a legislação é frouxa. Você sabe o que que você precisa para ser um operador logístico? Chamado operador logístico? Não. Você precisa de muita competência e muito investimento. Mas sabe o que que na verdade você precisa? De um telefone celular pré-pago. Nada mais. Simples assim. Você com o telefone celular pré-pago, você contrata o caminhão que você quer a hora que você quiser, do jeito que você quiser. E você coloca os veículos na rua do jeito que você quiser. Hoje, tantas empresas como a Anglo Gold é um exemplo muito forte. Você vai à Nova Lima, você vê aquelas caçambas passando sobre os trilhos elevados e que levam mercadorias. Isso poderia ser criado também nos grandes centros e até também em transportes de uma cidade para outra, melhorar ainda o transporte. movias, por exemplo. Veja só, existem diversas soluções. O transporte de carga difere muito do transporte de pessoas. Porque ele exige uma eficiência e outra coisa. Quando você está transportando pessoas, as pessoas são cargas que andam sozinhas. Uma caixa não anda. Você vai precisar de alguém ou algum equipamento para fazê-la mover. Então, veja só, você começa a analisar como aquilo deve funcionar. Não adianta só restringir. A legislação, ela tem que ser acolhedora. Para que ela seja acolhedora, ela precisa entender que aquele negócio é fundamental para a cidade. Então, eu digo, hoje, você ser um operador logístico de entregas urbanas, os empresários são verdadeiros heróis. Verdadeiros heróis. Vocês já viram o nível de estresse de um motorista entregador com um caminhão no centro da cidade ou na região mais central? A dificuldade dele, tem vias em Belo Horizonte que não cabem, o caminhão e o ônibus, mas a faixa está lá pintada, como se coubesse. Você vai ver retrovisor passando da calceria do caminhão, o retrovisor do ônibus passa mesmo de um palmo. E eles fazem isso. Quando você entra naquele complexo da Lagoinha, a coisa é assustadora, é de arrepiar aquilo ali. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos muito atrasados, as iniciativas que estão aí são iniciativas do bem, vamos até louvar essa administração, independente de partidarismo, o que é que seja, por ter tomado essa decisão. Agora, ela precisa ser agilizada e ela precisa ser incrementada com a participação da sociedade, como ele estava falando, todas as questões que as comunidades têm que participar disso, toda a sociedade. Serem confrontados, atores se envolvidos. Terem atores e elas precisam ser convencidas de como aquela ideia vai ser implantada. Porque todos nós temos restrições à inovação. A inovação é alguma coisa que nos tira da posição do conforto. Agora, se alguém mostrar que a coisa funciona no projeto, foi feito do começo ao fim, quem fez entende daquilo, não foi uma gambiarra, fatalmente vai se convencer. Há 12 anos se está se conversando sobre duplicação da 381 de Belo Horizonte a Valadares. Isso é um deboche. E agora, que começa essa elicitação, não se sabe nem ao certo o começo das obras. 381 e o Anel Rodoviário, a gente proíbe até de falar aqui, enquanto a gente não vê. Eu até brinquei, falaram, anunciou que liberou o dinheiro. Foi assim, não, na hora que estiver pronto a gente comenta. É o levado do metrô também, Sair na promessa há quanto tempo. Só falar que liberou, solenidade pra falar que liberou o recurso, deixa a gente com raiva, né? E aí levanta-se uma questão. Eu sou daquela região do Vale do Aço. O que eu já vi, eu fazia esse trajeto semanalmente, eu fiz esse trajeto semanalmente durante 18 anos. Não dá pra enumerar a quantidade de acidentes, pessoas, situações, as mais escabrosas possíveis, tanto na minha família, como de amigos, quanto de desconhecidos, que eu já vi situações ali. Levanta-se uma questão. E aí, o projeto tá bem feito, vai dar tudo certo, a 38 duplicada vai resolver a situação. Nós vamos ter que pensar mais em relação aos trilhos, usar mais os trilhos, como é que é usar os rios, usar barcos. Isso, até é. Belo Horizonte não tem muitos rios, mas tem o Rio Doce, a região do Vale do Aço. Pensar nisso tudo. E outra coisa, quando se cria linha de trem, linha de ônibus, por exemplo, linhas de metrô dentro da cidade, não se criam quarteirões cruzados debaixo da linha, são quilômetros para você atravessar para o outro lado do outro bairro? Deixa eu aproveitar aqui, essa história da logística aqui do Vale do Aço, especificamente, da 381. É uma coisa que eu tenho dificuldade de entender. Se o senhor souber, por favor, vamos especular aqui um pouquinho. É o único, o único ramal ferroviário, pelo menos de passagem, de funcionamento do país, é justamente ligando o Belo Horizonte ao Espírito Santo. Exato. Passa pelo Vale do Aço. Passa pelo Vale do Aço. A pergunta, não seria um pouco óbvio a gente ficar imaginando assim, será que não dava para tirar um bocado desses caminhões que estão fazendo esse mesmo trajeto? e ter essa logística do ponto de vista... Aí vai falar, porque a gente sempre discute, ah, mas é porque aí falta ferrovia, falta... Mas a gente usa todo dia, todo dia passa o trem ali. Mas, por exemplo, eu fico pensando, um empresário precisa fazer esse deslocamento, hoje ele não tem essa condição, tem, por exemplo, estou precisando levar uma carga para o governador Valadades. Sem chance. Eu vou... Ah, boa ideia. Em vez de contratar o caminhão, eu vou tentar dessa vez, eu vou ligar lá na ferrovia e vou tentar mandar para o modal ferroviário. Sem chance. Sem chance. O ciclo é um absurdo, né? Aquela ferrovia, apesar de ser uma concessão, ela é uma ferrovia de administração privada e ela foi projetada e executada para transporte de minério até os portos capixabas. E, na sua volta, em parte, trazer do polo siderúrgico do Vale do Aço os produtos siderúrgicos aqui para a região metropolitana. Mas só no projeto. Ponto. Qualquer coisa que você fizer disso, hoje ela já está com o nível de saturação elevadíssimo, né? A ocupação dela para minério hoje é elevadíssima. Ela não suporta, né? Você fazer isso. Existem no PAC 13 novas ferrovias. Uma delas está saindo do interior de Goiás em Rio Verde e vai até o porto que era do EIC lá no Rio de Janeiro, na região do norte do Rio de Janeiro, em São João. Essa ferrovia, em alguns trechos, ela vai passar no estado de Minas Gerais. Ela poderá dar algum alívio para isso aí. Se a gente for entrar nessa infraestrutura... É outro programa, né? É, que é... Nós vamos precisar de mais alguns programas. Então, deixa eu aproveitar e falar que faltam três minutos. Vamos acelerar. Dentro ainda dessa... Para ficar mais claro esse impacto, eu só queria comentar porque a Larissa trouxe um assunto aqui que coincidiu justamente com a Ruth Isocrato também que acabou sugerindo para a gente, Larissa, a gente fazer um programa especificamente sobre esse novo ABH. Eu acho que é uma boa sugestão a gente a ajeitar aí para trazer só essa discussão para destrinchar um pouquinho para o telespectador. Com certeza. Em resumo, para a gente ir agora para os finalmentes, o senhor... Vou tentar condensar aqui se eu estiver errado, o senhor vai me corrigindo. O senhor diz o seguinte, que nós temos três problemas graves, três problemas sob uma ótica de três pontos, que é o planejamento, a execução... E a execução e o projeto. Antes da execução é o projeto. O projeto. Erros dos próprios projetos. Erros de projeto, falhas de execução e mau planejamento. Essa combinação é um trio pernóstico, né? E a gente convive com isso há quanto tempo, né? Quando você olha para essas avenidas que são hoje o charme da região sul, por exemplo, é de estarrecer. Você veja, nós temos a capacidade de chamar aquela via, vou chamar de via, aquela coisa que sai da 356 de Nova Lima e vai até o BVD, é chamar aquilo de seis pistas. Roubaram algumas. Aquilo é aberração. Eu só consigo contar duas. Aquilo é uma pista de cada lado, uma faixa de cada lado. Então a gente tem isso. Não sei porquê. A gente gosta de fazer as coisas e dar um nome pomposo, né? Uma coisa... Eu acho que é da nossa cultura. Exacerbar demais as vantagens. Quando você chega para ver, a coisa não é assim. Verdade. Gente, quero agradecer. Lembrando só essa questão dos nomes, foi curioso. E pelas redes sociais, ultimamente, todas as nossas avenidas ganharam apelidos sugestivos, né? Essa, no caso dos seis aí, é uma. Roubaram as quatro outras pistas. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado ao nosso telespectador por essa discussão. Espero que nós possamos ter levantado alguns pontos, realmente, como palavra cruzada, tem essa proposta de trazer debates para a opinião pública, para a sociedade civil, para a gente discutir e conversar. Solução, realmente, amigo, é para ser construído. Nada é tão fácil quanto parece. Muito obrigado. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto